Seja bem-vindo ao canal Faz Tudo na Casa Galera, marco aqui que conserta geladeira, conserta maca de lavar, tanquinho, tudo pessoal Está nos dando aqui um motor de presente, e marco está nos ensinando a como descobrir o positivo pela lâmpada série, está ali a lâmpada série dele, então, você tem Para descobrir onde está a rotação do motor, rotação do motor, aí você bota o vermelho para acender o cartinho, aqui está certo, se eu botar aqui ele não vai rodar, se eu botar no preto, no azul ele não vai rodar, porque está fechando o curto aqui O vermelho aqui ele está certo, ele está muito, ali ele está certo É, o vermelho com o azul ele está certo Então me diga uma coisa, o positivo é o vermelho? O positivo aqui que vai fazer ele rodar é o vermelho E o azul é o neutro? Não, o azul é o linha, é o que faz ele fazer a rotação O preto é o neutro O neutro é o preto? É, que faz a rotação do motor Então está certo Então a tomada você vai ligar no vermelho e no azul No vermelho e no azul, eu vou botar na energia principal Então o Marco vai ligar aqui galera, o positivo Aqui eu vou dar um toque, para ver se está correto mesmo Eu pensei que você ia ligar na tomada, o vermelho e o preto O azul e o vermelho, dá um toque Ele já roda Ó, já está pronto aqui Já rodou Azul Vermelho Vermelho E azul Azul e vermelho galera Aqui você conjugou o azul com o azul E o vermelho com o marrom Tem tipo de motor que vem diferente Marco? Tem, várias linhas Ah tá Toda a qualidade é uma série diferente É uma série diferente Me diga, esse aqui é de qual marca Marco? Essa é de uma máquina De qual marca de lavar De uma Esmaltec Esmaltec Então a Esmaltec, geralmente o positivo é o vermelho Vermelho E o azul? É o linha O linha É O linha E o neutro é para o capacitor É o preto, é o que vai para o capacitor É para o capacitor Agora se eu quiser que ele gire para a esquerda, como é que eu faço? Só é trocar, botar o azul no vermelho aqui, ele gira para outra rotação Se quiser o contrário Ah Sen... Sen... Ah tá Entendeu? Eu estou entendendo agora Ah Se eu trocar o azul para cá, ele roda para lá Se eu trocar o azul para a direita, é o menino da máquina lá Aí ele vai rodar para a esquerda Tá vendo galera? Ao contrário Ao contrário Entendi Marcos Que esse daqui não pode inverter Marcos, como é o nome dessa tua rua aqui? Francisco Profili Ribeiro É a rua do Bem Mais que vem do Valentino, né? É O Bem Mais está para trás ou para frente? Para trás Para trás, bem pertinho aqui É Então galera, você vem de Mangabeira Vem de Valentina Aqui perto do Bem Mais E você vindo É de Mangabeira aqui do... 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 Tem algum nome? Tem Assistência técnica personalizada Assistência técnica personalizada Nosso amigo Marco aqui Ripe YouTube hoje o Marco Faz tudo na casa com cá Se Deus quiser Faz tudo Tá vendo galera? São nossos parceiros Que nos ajudam Nossos amigos Pois é Marco Não é todo mundo que é igual a você não Viu Marco? Nada Não estou lhe filmando até agora não Porque eu não posso... Eu tenho que saber depois Se você eu posso lhe filmar Não é? Não pode ter problema não Muita gente não gosta Não, porque as vezes A pessoa tem algum problema Alguma coisa Não tem problema nenhum Eu tenho oito anos de profissão Glória a Deus O meu problema ali é a palavra de Deus Todo dia, né Marco? É Eu tenho oito anos de profissão Deixa eu lhe filmar então Amém, hein Marco? Graças a Deus Não, porque as vezes A pessoa tem uma ex-esposa Que está colocando a justiça Não sei o que Tem um filho por aí Que a mulher está atrás Essas coisas, sabe Marco? Aqui você tem que segurar ele Porque o motor está solto Isso, ele dá aquele trancozinho Galera Mas rapaz Olha que presente Não tem nem um balanço De nadinha que está Se eu soltar ele aqui Você dá o trancozinho Meu amigo Olha aí Que presente, hein Marco? Obrigado aí Feliz 2020 Assistência técnica Personalizada, pessoal Aqui na principal Do Trauminha Aqui eu vou mostrar a você Se você cortar O que você quiser Fé, ouvir Rapaz, olha Que legal Ele corta mesmo Está pronto aqui Como é que você saca Seus rolamentos Suas polias? Eu tenho Um sacador de rolamentos Eu fiz um saca polia De corrente De polia de bicicleta De moto Mas é legal Meu saca polia Olha no meu canal Isso aqui você compra Aqui é profissional Agora de polia de moto Você está na roça Um desse aqui é 60 reais Tudo na casa É claro Muito obrigado Feliz 2020 Para você Deus te abençoe Só estou lhe filmando Que você me permitiu Eu tenho que pedir permissão As pessoas Quer ver se você tem Algum problema Entendeu? É Porque tem muita gente Mal no mundo Você sabe disso Pois é Felicidade Muito obrigado Vou dar uma pausa aqui Galera Essa aqui é A rua do Trauminha Principal de Mangabeira E nosso amigo Marcos Fica aqui Perto da Luminop Isso aqui Assistência técnica Personalizada Galera Aqui é Mangabeira Muito legal E o Trauminha Aqui na frente E voltando É o Valentina Ladeira do Valentina Então Deus abençoe você João Pessoa Aqui Pintura Estética Automotiva Também Um abraço Deus abençoe a todos Tchau Tchau Então galera Já estamos aqui Com o motor Que Marcos Nos deu De presente Da assistência técnica Especializada Na cidade Mangabeira Eu vou dar uma seguradinha Aqui no No nosso motorzinho Para testar Como é que ele está Aqui em casa Olha Segurei ele aí Pessoal Está perfeito 100% Agradecemos aí A nossa amiga Que nos ajudou Nos deu esse motor De presente Marcos Da assistência técnica Especializada Em geladeiras Em máquinas de lavar Forno Micro-ondas E outras coisas Galera Então muito obrigado Aí A Você que nos ajuda Do canal Deus abençoe Viu Saúde Paz A palavra de Deus Diz Que abençoado É aquele que dá Onde está Onde está Onde está Se inscreva no canal 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 Vamos lá Se inscreva no E aí, galera Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Deus abençoe